Boa tarde, meu nome é Rodrigo Silva Almeida Lima, sou estudante de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário de Brasília, SEUB. O tema da pesquisa são os alagamentos no Distrito Federal, um website em construção, e a gente tem como professor orientador a professora Mônica Igreja do Prado. A pesquisa tende a ser exploratória, com utilização de pesquisas bibliográficas e documentais, além de material publicado em fontes jornalísticas, que resultou em um site informativo para conscientizar os membros da sociedade sobre esse problema recorrente. Além disso, na construção do nosso site, a gente decidiu ser o mais claro, o mais objetivo possível, fazendo com que os ouvintes e interlocutores não perdessem o interesse. Na aba inicial a gente tem essa capa, e logo abaixo tem uma área para você entrar em contato conosco, caso você mora em uma região administrativa que esteja passando por esse tipo de problema, a gente pode tentar implementar o nosso site, com o intuito de conscientizar as pessoas sobre esses problemas. Logo abaixo tem uma citação de um trabalho que também foi feito sobre desastres naturais, que mencionou a questão dos alagamentos. Voltando lá em cima, a gente tem uma aula que trata dos locais recorrentes, como por exemplo, Asa Norte, Vila Cauí, lá no Cumbandeirante, Guará, Vicente Pires, Taguatinga e São Sebastião. Existem várias outras, mas a gente, com base na nossa pesquisa, a gente decidiu que seria interessante colocar apenas as que foram mencionadas mais vezes nas funcionalísticas, mas obviamente existem problemas em todas as regiões do Distrito Federal. Então, acaba sendo bem complicada essa situação. Aí logo na aba, conhecendo o projeto, a gente explica um pouquinho sobre a questão dos alagamentos, como a falta de infraestrutura, a questão do lixo, acaba prejudicando os moradores dessas regiões. Então, aí logo abaixo a gente também colocou o link da Defesa Civil, para caso você precise entrar em contato ou saber sobre essa situação, ou receber notificações sobre, você pode também. Aí aqui também, no projeto de pesquisa, a gente explicou um pouquinho sobre o PIC em si, o objetivo da pesquisa e tudo mais, e um pouquinho mais a fundo sobre. Além disso, a gente mencionou também o grupo de pesquisa, que é um lugar que a gente também pode comentar sobre e fazer com que a sociedade, a população tenha participação, esteja compartilhando informações para que todo mundo esteja por dentro dessa situação e todo mundo possa se ajudar. E aí, nessa última aba, a fala conosco, eu direciono para a página principal, onde, caso você queira, você pode estar entrando em contato com a gente, querendo atualizar cada vez mais o nosso site. É isso, espero que gostem e aguardem ansiosamente para apresentar presencialmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.